Tá, você já pensou numa cafeteria? Pois é, é o ramo da moda. E numa micro cervejaria? Também, hamburgueria. São os ramos que estão mais crescendo na gastronomia agora. Você precisa se reinventar. Que tal, por exemplo, servir chope numa máquina de sorvete? Faz diferença? Faz. Dá uma olhada. A novidade veio da Europa. Antes da casa abrir, o Samuel separa um pouco de chope para uso nobre. Fica muito diferente. Ela dá uma consistência bacana à espuma. Ela fica uma espuma bem gelada, hipergelada. E ela mantém a refrescância do chope até o final, sabe? Então, tipo, ela protege ali o chope. Fica bem bacana. Alguns minutos na máquina de bater sorvete. E a espuma ultra congelada está pronta. O Gustavo aprendeu rápido essa nova etapa na hora de servir o chope. Até mesmo para você pegar a manha no começo, para você fazer direitinho, demorou um pouquinho. Mas acabou sendo divertido, afinal das contas. É mais que uma coisa exclusiva, é uma coisa que, para mim, tornou um grande diferencial. É, a bebida se mantém gelada por mais tempo. E claro que ganhou a aprovação dos consumidores. A cerveja é mais refrescante que eu já tomei. É muito diferente. No começo parece um sorvetinho e depois fica como se fosse uma espuma um pouco mais densa. É muito gostoso. O chope fica bem geladinho, assim. Parece que dura mais, assim. Dá a impressão do copo ficar mais gelado. Na cafeteria, a inovação foi adotada na maturação do grão do café. Ivenção deste advogado aposentado. Esse café foi passado por um barril que foi preparado, especialmente por uma cervejaria de São Paulo, que precisava de um café maturado em barril de tequila, com adição também de pimenta. Então, fazia parte de uma receita da cerveja, que é uma Mexican Stout, que é um estilo de Stout mexicana. É um café que só sai quando sai a cerveja também. Com o grão infusionado nos barris de tequila e já torrado, é a hora do preparo. E para extrair tudo o que esses grãos têm de melhor, a Suelen precisou fazer cursos, se aperfeiçoar como barista. Como eu vim de outros cafés, eu fazia muito expresso, então não tinha muito esse método manual. Aprendi aqui, fiz um curso aqui também. Aprendi muita coisa aqui no método de café ecoados e filtrados. O que a Suelen e o Gustavo estão vivendo se torna cada vez mais comum no mercado de trabalho. Quanto mais inovador for o modelo de negócio, mais os trabalhadores também precisam se adaptar. Agora esse calor que a gente está passando, o curitibano vai adorar. É, nós estamos aprendendo até a gostar de calor. Estamos sendo obrigados, deixa eu deixar isso aqui bem claro. Para falar mais sobre esse assunto, está aqui no estúdio comigo a gerente executiva de educação do Sistema FIEP, a Giovana Chimentão Punhague. Giovana, bom dia, obrigado pela presença, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço, tudo bem. A gente percebe que o consumidor está cada vez mais exigente e separado em início de mercado. Essas hamburguerias, essas cafeterias. Como é que nós, os futuros empresários, nos preparamos? É, hoje as empresas estão enfrentando mudanças em uma velocidade incrível no mercado. Muito rápido, né? Muito rápido. E para que elas possam encontrar alternativas e estarem preparadas para isso, um dos melhores investimentos que a empresa tem é investir no seu próprio profissional. E assim como o profissional que está tentando uma recolocação no mercado de trabalho também, investir em capacitação profissional e educação continuada é um dos melhores caminhos. Essa capacitação, essa formação continuada, é ela que vai trazer o diferencial? A gente precisa deixar um espaço para inovação e criatividade do próprio funcionário? Com certeza. A empresa hoje, para que ela se torne competitiva ou se mantenha competitiva no mercado de trabalho, o seu funcionário, o profissional que está com ele, é a sua maior fonte de investimento para que ele possa galgar isso, conseguir o seu espaço. Então, por isso que é importante que a empresa, ela considere a capacitação profissional como um investimento para que esse profissional, ele possa ampliar a sua capacidade técnica para poder trabalhar dentro da sua área, amplia a sua visão de mercado, ele vai estar mais atualizado com relação à demanda e às tendências de mercado que estão mudando a cada momento. A gente vê uma saturação muito grande hoje em dia. Tem pessoas que estão desempregadas e estão buscando empreender como uma forma de poder sair da crise, de conseguir fazer algum dinheiro. Para essas pessoas que estão chegando agora, que vão se tornar empresários pela primeira vez, o que a gente pode passar de dica para elas? Olha, para as pessoas que estão querendo empreender agora ou se recolocar no mercado de trabalho, uma das vertentes é poder continuar com a sua formação, porque é aí que ele vai ter um diferencial para entrar. procurar instituições que sejam reconhecidas pelo mercado para que ele possa fazer esse curso, podem ser workshops, cursos de curta duração, para que ele se mantenha atualizado com as novidades do mercado. E aí, então, estudar também o que o mercado está demandando agora, onde o mercado está vertendo mais, para que ele possa, então, ser assertivo no empreendimento que ele for criar ou até no emprego que ele for buscar. Vamos pensar assim, inovação não é reinventar a roda, mas usar a roda da forma correta ou um pouquinho diferente hoje em dia? É, exatamente. Hoje existem várias situações, problemas que nós chamamos, né, por conta dessas inovações que vêm chegando e buscar alternativas para isso é a melhor forma. Então, não é inventar a roda, mas sim buscar bons exemplos para que você possa inovar em cima deles. Vale lembrar o seguinte, resolver problemas às vezes está na simplicidade. Mas hoje, seu camarada tem um restaurante, você quer abrir um restaurante, quer abrir uma cafeteria, vai precisar do seu amelieiro, do especialista, porque as pessoas pedem isso, né? Cada vez mais com o seu gosto super apurado que nós temos hoje em dia. Nós nos habituamos a isso. Nós conversamos aqui no Paraná no Ar com a gerente executiva de Educação do Sistema Fiep, a Giovana Chimentão Punhaghi. Giovana, bom dia, obrigado pela presença. Até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau.